Olá galera, Rafa Explore apresenta Andando de Bike em Sertânia e eu só apareço no final. Eu sou muito tímido, tímido mesmo. Subindo aqui em uma das praças de eventos aqui em Sertânia. Dá uma andada aqui pelo centro. Aqui por trás da igreja. São duas igrejas católicas. E é isso aí galera, esse é um vídeo andando pela cidade de Sertânia, Pernambuco, que é próximo Arco Verde, Monteiro, Paraíba. Um mapa justamente para vocês localizarem a cidade aí no mapa. Afinal, o canal se chama Explorando o Mapa, né? Testa-feira, dia normal aqui. As escolas não estão funcionando. Ginásio Olavo Blak. É a vida de todo prefeito. Construir praça aqui mais uma. Aqui chegando na rodoviária, onde você pode comer e pegar ônibus progresso. Aqui é a rodoviária. Normalmente o pessoal aqui vem pra pegar ônibus progresso pra Recife e Maceió. Vou descer até lá no centro agora. Dá uma olhada como é que tá por lá. Tem a igreja mais antiga também da cidade. Olha como é que está a igreja mais antiga. No centro tem o letreiro lá com o nome de Sertânia ali perto da igreja. E segundo o censo do IBGE de 2015, Sertânia tem aproximadamente 35 mil habitantes. Área total de 2 mil 421 quilômetros. Em termos de extensão territorial, é o sexto município de Pernambuco. Além da sede, possui também distritos e povoados. Algodões, Henrique Dias, Rio da Barra, Albuquerque Né e Pernambuquinho. O trânsito aqui não é muito leve não, pelo menos nesse sinal aqui. Fechou o supermercado, virou um banco e a Americana. Uma das igrejas aqui. Normalmente esse centro é bastante movimentado. Caixa econômica, hotel, supermercado Esperança vem pra cá. E esse aqui é o centro, onde tem também a estação antiga. Porto do Brasil ali embaixo. O trem passava aqui. Ela tem um letreiro ali de Sertânia. Esse aqui já foi o clube municipal, né? Não sei o que é, funciona aqui agora. Você está abandonado. Parece que está abandonado. Prefeitura e o fórum. Vou entrar aqui na praça da prefeitura. E o município tem 148 anos. Essa é uma área de vários prédios públicos. Dentro deles a prefeitura. Essa rua dá acesso à igreja evangélica presteriana. Tem que ter um cheiro bom. Uma das pracinhas aqui que dá acesso. Olha essa cruzilhada aqui. Aqui é saída para vários municípios. Vindo aqui, Arco Verde. A cidade de Sertânia fica mais movimentada quando temos a Feira de Caprinos e Ovinos. Por enquanto estamos sem eventos. Na igreja da Imaculada Conceição. E tem essa estátua com os anjos nos pés. Está aberta para aproveitar. E essas igrejas antigas são uma oportunidade, não é? A pessoa aproveitar belas pinturas, arquitetura, todo um ambiente propício a uma oração, um posicionamento de fé. De todo jeito é um ambiente que vale a pena visitar. A igreja sempre fica nos pontos mais altos da cidade. A igreja sempre fica nos pontos mais altos da cidade. Tem outro letreiro ali com o nome Sertânia. E ali fica a saída do município de Sertânia para Arco Verde e Recife. Essas casinhas são todas bloqueadas. Acho que é fácil de não brincar, hein? Rua velha. Olha que linda. Aqui ó, outro letreiro Sertânia. Com a representação ali. Tem várias representações dessas do Nordeste. Eu não gosto muito delas não. Elas são meio um pouco tristes. Representa uma parte da gente que a gente também não é só isso. E aqui é a saída para quem vai para Arco Verde. Quem quiser pegar carro. A saída para Arco Verde. E é isso aí galera. Se você gosta desse vídeo aí mais raiz, deixa seu like. Não esquece de compartilhar também. E contar o que você acha da cidade, dessas cidades do interior. E eu me despeço aqui. Até a próxima. Não se esqueça de ver mais outro vídeo. E fortalecer o canal. Espero ajudar de alguma forma. Até mais. Bora galera. Aqui na rua saindo para Monteira. E muitas pessoas da vizinhança procuram também essa saída para ir para Campina Grande. A gente tem um monte de áudio cheio de alto e baixo. E lá em baixo. É muito plano lá aqui. Olha que bastante ovelha por aqui. O peixe dos cactos sozinho não vai dar nada. O peixe dos cactos sozinhos.